Nossa, aí chegou uma mulher, né, com um Volvo, assim, último modelo, meu, brilhando, né, e ela começou a almoçar, meu, o Manobrista foi abrir a porta e na Ferreira de Araújo passava ônibus, né, aí o Manobrista foi abrir a porta, o busão levou a porta da mulher embora, cara, e aí, puta, eu vi o Manobrista, né, em pânico, e aí... Aí eu falei, ó, quer saber, meu, já foi a cagada? Deixa a mulher almoçar em paz, meu, deixa ela comer, terminar a refeição dela, depois a gente conta. Nossa, aí, você tem uma ideia, ela tinha acabado de tirar o carro da concessionária... Foi almoçar. E foi almoçar, e o Manobrista pegou, meu, abriu a porta, o ônibus levou embora, mas aí, aí, saiu de guincho o carro, mas deu tudo certo, mas pelo menos ela terminou a refeição dela em paz. Mas a gente também tem um caso muito ilusitado lá, que a gente tem uma personagem nossa lá, que é a Maria Bonita lá, a Isaura, né, então a Isaura é uma pessoa muito excepcional lá, e ela gosta de tomar uma pinguinha lá, né, toda vez ela vai lá no Cariri, ó, quero tomar aquela lá, a Cariri com mel lá, e tal. Cariri com mel. Ela vai lá, e teve um dia que ela foi tirar uma foto lá com o cliente, porque ela sempre, ela fica lá interagindo com o pessoal dentro do CTN. Teve um dia que ela foi tirar uma foto lá na frente do CTN, e o piso tava um pouco molhado. Ela tirou a foto, deu uma escorregada, foi aquele pandemônio, por Deus, assim, isso aí ficou meio engravado na história, assim, do CTN. Parou de interagir com todo mundo depois dessa, ou parou de interagir? Não, levantou, tomou mais um e seguiu o baile, vamos tocar o barco aí. A gente tava no restaurante, eu e o Dani, o Dani é meu marido e trabalha comigo, e a gente tava saindo do restaurante, é, aí a nossa funcionária liga e falou, Dani, estranho, tá tudo molhado aqui na parte de cima, embaixo, e a gente não sabe o que que é. Daí o Daniel foi olhar na câmera, a gente tinha acabado de sair do restaurante. Quando eu olho, a cliente me fez xixi, em pé, em pé, essa foi assim, eu nunca tinha visto acontecer, e depois ela sentou na mesa e continuou o jantar. Mas isso o que, da pão onde tava molhado, fez em pé onde, no ambiente do restaurante? Ela subiu, acho que pra ir no banheiro de cima, aí tava fechada a porta do banheiro, porque acho que tinha gente dentro do banheiro de cima, e aí ela ficou indo pra um lado e pro outro, e ela realmente fez xixi.